Estamos falando aí do leite, o preço do leite, né? Lá nas alturas, economia e vamos agora comentar sobre isso e outros assuntos com o nosso comentarista de economia, Gustavo do Vale, diretamente de Brasília. Oi, Gustavo, boa noite. Oi, Edgar, boa noite. Como estão todos aí? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo bem? Estamos preocupados aí, né? A matéria agora, o preço do leite já tem lugar aí vendendo leite a 10 reais o litro. Onde que chega as coisas, né, Gustavo? Mas, Edgar, aliás, você lembrou um ponto interessante, que eu vou até inverter um pouco a pauta, e dizer o seguinte, isto é a inflação. As pessoas com menos de 40 anos não aprenderam o que é a inflação. E eu estou falando isso em função dos 28 anos do Plano Real, que completou aí no dia 1º de julho. No dia 1º de julho de 1994, se implantou o Plano Real do Brasil, que era um estudo dos economistas Pércio Arida e André Lara Rezende, que fizeram um paper de mestrado em economia e apresentaram para o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e o presidente do Banco Central, Pedro Malanque, adotaram e criaram a URV, que era a Unidade Real de Valor, em 1º de março daquele ano. E os preços eram, vamos dizer, convertidos em URV. E três meses depois a URV virou o Real. Então, só para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, a inflação daquele ano foi de 4.922%. Ou seja, os preços subiram quase 5.000% no ano de 94. Então, era necessário uma medida. E por que isso acontecia, Edgar? É porque a economia brasileira era toda indexada. Toda indexada. Ou seja, se subia a inflação, subia o salário, subia as dívidas, subia o título do governo, subia tudo. Criava aquela ciranda financeira diária com o Tesouro pagando o custo, ou seja, nós. E isso alimentava a inflação. E o Plano Real veio acabar com isso. E nós ficamos aí 28 anos. A inflação do Plano Real, nesses 28 anos, foi de 600%. Imagina, no ano de 94 foi quase 5.000. Nesses 28 anos, foi 600%. Então, a população brasileira de menos de 40 anos, que eu acho que é até a maioria, não sabe o que a inflação está aprendendo agora. Inflação é exatamente isso. O seu dinheiro vai perdendo valor a cada momento. Não são os preços que estão subindo. Na realidade, é o seu dinheiro que está caindo. E aí vem do leite, da gasolina, de uma série de coisas. E todos esses, vamos dizer, esforços que o governo tem feito para, na minha opinião, de uma certa forma artificial, baixar a inflação. Porque, efetivamente, a inflação é o pior dos mundos. Principalmente para o pobre. Para os ricos é um grande negócio. Para o governo é um grande negócio. O governo vai aumentar a arrecadação. Aumentou em maio. Está aumentando a arrecadação em função de quê? Os preços subiram, o imposto sobe também. É isso, Edgar. O Gustavo, nós temos aqui na pauta também, sobre as PECs, duas PECs. Uma PEC kamikaze, PEC suicida, e a outra PEC dos combustíveis. Fala para nós sobre essas duas. Edgar, bem, a PEC, aliás, essa PEC tem tanto nome que eu nem sei. Os apoiadores do governo chamam de PEC benefícios, PEC bondade. E os que não concordam muito chamam de PEC do fundo do mundo, PEC do desespero, e assim por diante. Mas eu gosto do PEC kamikaze, que, aliás, foi dito pelo próprio ministro da Fazenda. É o Paulo Guedes que disse que a PEC era kamikaze. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem o que é kamikaze, mas kamikaze eram aqueles pilotos japoneses na Segunda Guerra Mundial que jogavam seus aviões nos alvos militares que eles queriam destruir. Na época não tinha míssil, esse negócio todo, então eles jogavam o avião e, evidentemente, morriam. E por que ela kamikaze? Porque ela deixa tudo para o ano que vem. A PEC está criando 41,5 bilhões de reais de gasto acima do teto da meta, ou seja, dinheiro que não tem. E, olha, nós não estamos, Edgar, e eu gosto de deixar isso bem claro, nós não estamos condenando os benefícios que ela traz. O que eu condeno é a forma como ela está sendo feita. Então, só para lembrar o que é a PEC dos benefícios, ela aumenta o auxílio Brasil de 400 para 600, evidentemente, eu acho que todo mundo já sabe disso, cria o vale caminhoneiro de mil reais, cria benefícios para taxistas, e auxílio de verbas para o Alimenta Brasil e o auxílio gás. Tudo isso dá 41,2 bilhões. Aquela história de que na Câmara, porque isso já passou no Senado, 72 votos a favor, um contra. O voto do senador José Serra de São Paulo foi contrário. E cabe a nós, né? Qual que é o parlamentar que vai votar contra uma PEC que traz esses benefícios para a população brasileira num momento gravíssimo do ponto de vista econômico? Nenhum. Nenhum é doido, todo mundo quer ser eleito. Então, passou. Passou do Senado. E, quando chegou na Câmara, o relator queria incluir os aplicativos aí, o Uber, essas coisas, mas aí teria que votar o Senado. E aí, Edgar, nós temos até 15 de julho para passar isso no Congresso. Porque depois de 15 de julho, entra em recesso. E cabe a nós. Para ter efeito nas eleições, que é o que o governo almeja, e eu não estou criticando, isso é um fato, o que o governo quer é realmente ganhar o voto dos pobres que hoje, majoritariamente, não são a favor do presidente. Então, isso tem que entrar em vigor em agosto, porque, senão, não tem tempo hábil para as pessoas se convencerem das bondades do governo e isso for exposto nas eleições. Então, não vai voltar ao Senado, vai ser aprovado essa semana da forma que está e até 15 de agosto a lei entrevigou. E aqui tem um fato importante, para que os nossos ouvintes saibam também, Edgar. Dentro da PEC existe a decretação do estado de emergência, do estado de calamidade. E por que isso? Porque a lei eleitoral veda que qualquer governo traga benefício nos 90 dias antes das eleições. E nós já estamos a 86 dias das eleições. Então, para que o Supremo não venha considerar essa PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, ela muda a Constituição, no futuro, eles vão criar o estado de emergência, o estado de calamidade, como foi feito lá em 2020, na época da Covid. E aí o governo vai poder gastar. A sua outra pergunta da PEC dos combustíveis, de certa forma, ela está meio parada lá no Congresso Nacional, porque aconteceu um fato interessante, na minha opinião. Lembra que a semana passada eu falei que eu achava que ia demorar a questão do ICMS de combustíveis, que já passou e estabeleceu 17%, mas os estados tinham entrado com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade dessa medida. Então, eu imaginei, eu imaginei que os estados iriam esperar a decisão do plenário do Supremo, porque o ministro, o ministro Mendonça tinha negado a liminar. Bem, o que aconteceu? Nós conversamos na segunda-feira, no outro dia, São Paulo baixou o ICMS para 18%, depois veio Minas Gerais, Distrito Federal, de forma que efetivamente a lei pegou e os combustíveis desceram. Aqui em Brasília, por exemplo, você compra gasolina hoje a R$ 5,90. Coisas inimagináveis. E isso, sem dúvida, vai diminuir a inflação do ano, que vai ser aumentada em função dos benefícios da PEC. Então, a PEC do combustível, que é aquela que zerava os impostos federais até 31 de dezembro, parou. Não vão mexer nela antes do recesso parlamentar. E aí, diga, tudo isso que nós conversamos aqui vale até 31 de dezembro, está bom? Certo. Quem é o próximo presidente macho que vai cortar isso, está bom? Gustavo, eu concordo com você que é importante deixar isso bem claro. Em relação aos benefícios, são importantes, os R$ 600, o auxílio para o caminhoneiro, para o taxista. Tem muitas pessoas em dificuldade que realmente precisam desse dinheiro neste momento. Mas, como do ponto de vista econômico, a partir do ano que vem, a conta vai chegar? E de que forma que isso vai impactar? Vai chegar, vai chegar pesada. E vai chegar por uma série de razões. Primeiro, o crescimento desse ano, sem dúvida nenhuma, ele está surpreendendo. Ele já está nas previsões em 1,8%. Tanto é que o nível de desemprego no Brasil caiu. Pela primeira vez, depois de muitos anos, ele chegou a menos de 10%, 9,98%. Então, quer dizer, esse ano e a inflação desse ano está sendo transferida para o ano que vem. Pode ter certeza que essas medidas devem baixar a inflação de 2022 para algo em torno de 8%. Mas, em 2023, ela vai alavancar. E o Banco Central vai ter que subir juros. E outro fator importante, Edgar, é que o ano que vem nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma recessão muito grande nos países centrais, principalmente Europa, China, a Rússia nem se fala. A Rússia já morreu do ponto de vista econômico. Mas, China, Europa e, principalmente, nos Estados Unidos. E aí, o seguinte, isso vai afetar a economia brasileira. Então, nós vamos ter dois cenários muito ruins. Uma inflação alta, porque esses benefícios até 31 de dezembro dizem que vai cair, mas vai ser uma inflação alta. Segundo, uma recessão nos países centrais, no resto do mundo, em função dessa guerra maluca que não acaba. E nós temos um terceiro ponto, que é o aumento do juros. Sem dúvida nenhuma, isso afeta a economia como um todo. Então, as previsões dos economistas para o crescimento do ano que vem, já é 0%, e tende a diminuir. Então, não vai ser um ano pesado, nós vamos pagar um preço elevado por isso, mas você tem toda a razão. Como é que é que nós vamos diminuir o número de famintos que existem nesse país? 33 milhões de pessoas que passam fome. Ou seja, esse auxílio Brasil, apesar de ser 200 reais só, que aliás, podia ter sido feito lá no início do ano, quando criaram os 400, podia ter criado os 600. E isso vai ser extremamente importante para essa população carente que o Brasil tem. Está certo, Gustavo. Quero te agradecer mais uma vez pelos seus comentários, as suas explicações. Muito obrigado, uma excelente semana para você. E a gente se fala na próxima segunda-feira. Um abraço, boa noite. Um boa noite, Edgar. Até a próxima segunda-feira. Lembrando, nós teremos o IPCA de junho para ver como anda a inflação brasileira. Grande abraço aos nossos caros amigos que nos dão o prazer da sua audiência.